Boa noite, sou o dirigente do Espaço Esotérico São Miguel Arcanjo e hoje o tema de hoje é sobre Pomba Gira. Pomba Gira, um orixá polêmico, confundido, sincretizado erroneamente, porque no início do sincretismo de Pomba Gira, sincretizaram esse espírito feminino com o erotismo, com amarrações amorosas, com degradações do amor e Pomba Gira não é nada disso dentro da tradição esotérica. Pomba Gira é a figura feminina da mulher na regência dos guardiões que trabalha com a polaridade negativa referente ao sentimento. Pomba Gira é um dos mistérios polêmicos. Pomba Gira é a regência do desejo, é a regência do apaixonar, do gostar, do amar. Pomba Gira estimula esse sentimento, esses fatores divinos na sua essência. Muito tem se escrito, tem se falado sobre Pomba Gira. Vocês veem que essa essência se perde na linha do tempo. Pomba Gira é sincretizada pelo negativo. Quando um amor se rompe, as pessoas dizem, isso é um trabalho Pomba Gira, foi um Pomba Gira que está falando com você. Foi Pomba Gira que separou você. Foi Pomba Gira que faz todo o procedimento negativo do amor. Mas isso não é verdade. Pomba Gira, sincretizada com o Exu, é uma guardiã dos sentimentos. É guardiã do desejo, da atratividade, do apaixonar, agregador de paixões. Está ligado à essência negativa da polaridade do amor. Pomba Gira trabalha no amor quando ele está na regência de Oxum. Oxum, o orixá do amor. É o orixá que estimula os casais, é o orixá que faz com que o despertar do amor aconteça em nós, na fase de 13 a 14 anos, aos 18 anos, a regência de Oxum. Então Pomba Gira trabalha estimulando o desejo com a relatividade ao amor. Pomba Gira faz com que se equilibre o amor, porque o amor é tão positivo como negativo. O amor pode elevar o espírito como faz o espírito cair. Então Pomba Gira é esse intermediário que faz com que as reações kármicas aconteçam com o amor. As pessoas chegam, Jacobi, em consulta comigo. Não tenho sorte no amor. Vivo, não tenho felicidade no amor. Mas nós que trabalhamos, que conhecemos o que é o amor no princípio kármico da chegada do espírito na Terra, sabemos que os desvários, sabemos que os ferimentos, os questionamentos, todo o negativo do amor que causamos na vida passada refletem na vida presente, que vem atingir esse sentimento, esse chakra que se chama amor. Nesse chakra, Pomba Gira trabalha a prioridade positiva ou negativa. Por exemplo, numa vida passada, uma mulher que foi belíssima, que teve um corpo sedutor, que foi uma mulher admirada, que viu muitos homens sofrerem por ela, que sempre gostou desse sentimento de atratividade que o homem viveu para com ela. E houve sentimentos e muito negativo em relacionamento ao amor. Ela nascerá na existência próxima com essa deficiência. Ela virá com problemas extremamente negativos do amor. Aí sim, aciona-se Pomba Gira, para poder aliviar o processo kármico. Porque eu, como dirigente espiritual, sei que um dos problemas mais frequentes dentro da Sagrada Lei de Umbanda é o desequilíbrio amoroso. Hoje a mulher é um ser independente, é um ser culto. A mulher ocupa todos os cargos mais altos da sociedade. A mulher não está preocupada tanto com o lado financeiro. Quando a mulher me procura, geralmente ela quer uma estabilidade no amor. Ela quer um fortalecimento amoroso. E Pomba Gira é uma intermediária nesse sentido, quando usada na linha positiva. Aí Pomba Gira vai o quê? Entrar na vida dessa pessoa, ver o que está acontecendo, o que causou, o que está causando essa problemática no sentido amoroso. Vai então estabilizar a pessoa e retirar o negativo que veio através do desequilíbrio em vidas passadas. Aí Pomba Gira entra amenizando, abrindo os caminhos, tirando, fazendo com que a pessoa vá se encontrando no amor. Então esse é o princípio de Pomba Gira como orixá do amor. Isso que vocês conhecem, ouvem, não tem a Pomba Gira que fez uma amarração. Ou seus seguimentos religiosos dizem que o casamento se rompeu contra uma Pomba Gira interferindo. Isto não é Pomba Gira das linhas exotéricas de trabalho. Mas são espíritos decadentes que infringiram a lei do amor, que caem o negativo do amor na escuridão. São espíritos que se enciúmam e se aproximam da pessoa que está vivendo essa problemática. Pomba Gira, como ser agregador do amor, ela trabalha o contrário, ela trabalha ajudando a pessoa que a procura. Eu estou aqui atrás de mim, nessas imagens, com as velas que estão acesas no sentido Ling e Yang. O que é vela preta e o que é vela vermelha? Simboliza a vida. O vermelho, a vida, a impulsação. O preto sempre simboliza um oculto, um aprendizado, a evolução do espírito. Não é esta que diz coisas infernais, mas é o feminino e o masculino do amor. O feminino e o masculino do espírito encarnado. Então, senhores, Pomba Gira é muito polêmico, é muito amplo, porque ela atua em todo o desejo terrestre. Quando você procura uma casa de umbanda, que você conversa com um guardião e pede alguma coisa para ele, o guardião não tem desejo e o desejo pertence a Pomba Gira. Então, passa pela filtração da feminilidade da terra para que as coisas se materializem, materializem sua vida. Eu costumo dizer que para você ter sorte na vida, você que é adepto à cultura de umbanda, você que é adepto às regiões de matriz africana, Exu, Pomba Gira equilibrada, Pomba Gira tratada, harmonizada. E Exu é que você tem essa habilidade, porque ela gera o desejo. Exu não tem desejo. O desejo pertence à Pomba Gira. Mas não só o desejo que as pessoas confundem com a sexualidade. Tudo é um desejo. Ser feliz, estudar, prosperar, comprar uma casa, comprar um carro, você estudar, formar, tudo é um desejo. Então, ela é reina sobre os desejos. Todos nós temos a Pomba Gira, o sentido de Pomba Gira. Porque esse nome Pomba Gira, na verdade, é uma alegoria simbólica, a vibratória de Pomba Gira. Referia-se aqui à cidade dos Pombos Vermelhos, onde as ninfas da natureza trabalhavam e surgiu este nome. Porque Pomba Gira é uma entidade exclusiva que nasce no nosso campo esotérico do Brasil. Ela vem da cultura urubá, mas não é tão difundida como é agora. Então, Pomba Gira não é um ser demoníaco, não é um espírito feminino que atrapalha. Isso já vem até do certo preconceito quanto à própria mulher. Pomba Gira é um ser maravilhoso, que todos nós temos, porque ela estimula o desejo. Todos nós temos desejo. Tudo na Terra se forma pelo desejo. Tudo que você sonha é um desejo. Então, Pomba Gira trabalha nessa vibratória. As pessoas costumam dizer que a Pomba Gira interfere na vida de um homem, tornando-o masculino, feminino ou vice-versa, com todo esse tabu. Não, ela não interfere em nada. Ela é o desejo. Todo Orixá, Ogum, Xangô, Nhançã, Nanão, todos sete Orixás têm suas vibratórias, os guardiões e guardiãs. Oxóssi. Oxóssi tem seu guardião e tem sua guardiã. Todos têm essa energia feminina e masculina. Então, Pomba Gira é um dos mistérios lindos. Ela estimula o mistério desejo, que eu estou dizendo. Estimula o mistério agregador. E ela tem toda uma fonte que nós necessitamos para isso. Outros mistérios de Pomba Gira são outro. Estimulador, desejador, excitador. Esses mistérios que fazem com que o espírito se desperta para a vida. As pessoas costumam ligar, pôr um tabu na sexualidade. Se retornarmos no tempo e entrarmos na cultura hinduísta, nós vimos ali o chakra, o kundalini, o tantrismo, a sexualidade nossa. Por quê? Porque o sexo é a energia criadora do universo. Tudo que você está vendo neste momento, que você está sentindo, tudo que você pode ver ao seu redor, você próprio é energia sexual. Sem energia sexual, o planeta Terra não existiria, não teria vida. Nem anjos, nem demônios. Nem toda a criação, porque a energia é criadora. E Pomba Gira rege sobre essa energia, não essa degeneração que foi aplicada a ela, mas a energia da sensualidade, a energia do desejo que está junto com a sexualidade. Então, senhores, eu, neste momento que eu estou falando assim muito sucintamente, porque é um assunto para a gente fazer uma live, para a gente conversar, para responder a vocês a muitas curiosidades, o que é uma Pomba Gira? O que é esse orixá? O que é esse espírito que foi sincretizado da maneira que deixaram essa entidade? Mas não é nada disso. Às vezes eu vejo pessoas que, pela sua incorporação de alguns terreiros, alguns homens que têm aproximação de Pomba Gira e querer usar todo um apetrecho de peruca, a se vestir de mulher por tudo isso, não há necessidade na cultura de Pomba Gira. Porque ser homem e ser mulher é uma coisa da Terra, quando você está encarnado. Quando você está do outro lado, você é uma energia. Homens e mulheres são energia, são espíritos que reencarnam para evoluir na encarnação, como homem e outro, como mulher. Então não há necessidade disso. Perguntando para mim se um homem pode receber Pomba Gira, o médium. Pomba Gira, ela normalmente se agrega à vibratória feminina, à mulher. Mas pode acontecer também dela se aproximar de um corpo masculino, para fazer um intermediário, ter uma consulta, mas não no sentido de demonstrar um cenário teatral. Se ela passar na incorporação de um homem, sendo a vibração masculina, e ela sendo a Pomba Gira, um espírito esclarecido, ela virá. Mas não há necessidade do homem fazer todo aquele aparato feminino para isso. Porque ela é só um sentimento que passa dentro de nós. Todos nós somos masculinos e femininos na essência. Se retornarmos nos estudos, se a gente estudar a Gênese, a Gênese judaica cristão, e eis que Deus, vendo que o homem estava só no paraíso, estava só, viu que ele precisava de uma companheira. Adormecendo, o homem tirou dele a costela para criar Eva, a sua companheira. Então, vimos que essa dualidade, que essa bissexualidade, já vem desde o início da criação. Porque o homem tem uma parte feminina e masculina desde a criação, que é o sentimento. Dentro da cultura esotérica, a sexualidade é definida pelo amor, pelo carinho, pela compreensão. Isso torna a diferença do macho e da fêmea. Esse carinho, essa percepção, que define a natureza. Um animal macho e a fêmea. A fêmea cuida dos filhotes. A fêmea vive esse amor feminino. E o masculino é aquele amor protetor, reprodutor. Então, gente, essa questão dessa incorporação, que o homem precisa se materializar nele toda uma visão teatral, não tem nada a ver com o Pombagira visto dentro da Umbanda esotérica. O Pombagira é um sentimento. É um espírito fora do corpo que traz a vibratória feminina. Essas imagens que estão atrás de mim é a personificação de algum médico que as viram assim. Mas, na verdade, quando você vê Pombagira, não tem necessidade dessa aparência que nós estamos vendo. Ela se apresenta como uma mulher em trajes diferentes, porque se divide em três polaridades. Tem Pombagira guardiã de lei. Se você a vê através da visão espiritual, você vai imaginar que uma guardiã, uma mulher com trajes, com trajes mesmos, diferenciados, semelhantes a essas mulheres policiais, que são as guardiões que fazem as rondas, que fazem as rondas de segurança das ruas, que fazem a segurança de quando você exige a proteção. Pombagira de Oxum. São espíritos voltados à sensualidade, à beleza, a fazer com que estimule a criação. E a Pombagira? Essas são as duas vibrações de Pombagira. Pombagira é visto com esse princípio, desejo. É o desejo amoroso, desejo de prosperidade, em todos os princípios. Então, a gente vê, as pessoas me procuram, eu tenho uma curso lente que me procura, que determinado seguimento disse para ela, ela está passando por um problema amoroso, que o marido dela se desencanta com ela e passa a viver com outra mulher. E veio nos procurar, a mim, e disse que está indo a uma cartomante, a cartomante disse que era uma Pombagira, falando no ouvido do marido dela. E eu, basculhando pelo Merindo Logum, pelos bujos, disse, não, não há nada, porque o desejo do marido seu foi que rompeu. As Pombagiras que ela disse que poderia estar são Pombagiras do passado, que estimulam essa vibratória sua, porque analisando a sua vida com ele, vocês tiveram problemas na linha do tempo, no passado reencaratório. Então, a Pombagira não está exercendo essa malignidade sobre o seu marido. O que está acontecendo é que rompeu essa linha, rompeu essa existência kármica. O que eu posso fazer para orientar você quanto ao seu marido? Nós vamos verificar o que está acontecendo no tempo, se tem uma cobrança kármica. Pode existir. Uma cobrança kármica que agora se projetou depois de 20 anos de casado. Então, aí é possível que a gente, através de Oxum, através das Pombagiras, a gente afasta essa energia negativa e haja uma estabilidade em você. Mas não que a mulher que seu marido tem interessado por ela procurou um centro para mudar esse amor. Você já imaginou se nós não tivéssemos essas Pombagiras positivas em nossas vidas que nos protegem? Seria um desequilíbrio total na humanidade. Um homem e uma mulher na rua chegavam e pediam uma Pombagira, uma mulher se apaixonaria por ele e vice-versa. E vocês analisam para vocês verem. As pessoas falam eu faço amarração de amor, trago para você em 15 dias usando uma Pombagira. Mas, para terminar, eu digo assim, você tem que analisar se essa pessoa que fez, que fez, que disse isso, se ela tem uma vida amorosa realmente à altura de ajudar você. Então, amados irmãos, uma outra oportunidade, eu falarei mais, continuarei, com o diálogo Pombagira, porque é muito extenso e muito profundo. Agradeço a vocês e continuo no canal que eu voltarei novamente para dar continuidade. o telefone de contato para você que quer um aparecimento maior e se está precisando de uma ajuda nesta área é 44 9957 8655. O centro se localiza na rua Daniel Eulich Filho 2297 Jardim Emanaca Marialba Paraná. Emanaca Paraná 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 Paraná